Música Vendo assim, a sensação que se tem é que este é um lugar acolhedor, perfeito para relaxar. Mas para o artista José Brazão, a realidade tem sido outra. O Parque 5 de Julho, o seu local de trabalho e de outros artistas, tem-se revelado um espaço sem segurança. A Palina Parque 5 de Julho, o trabalho, de nenhum ponto de vista, é muito mal. Portanto, em termos de segurança, em termos de fiscalizações de guarda, nem nada. Tampouco que a maioria das vezes, mesmo na outra hora, a porta de Parque 5 de Julho está completamente aberta. E as coisas ali, a mim está flam, mas também outros, alguém pode flam, é a mesma coisa que mim. E se calhar, muitas outras pessoas gostavam de frequentar o Parque 5 de Julho, mesmo para fazer alguns movimentos, para aquele quilômetro, até para fazer um piquenique, para estar ali com suas famílias. Mas de aquela maneira ali, com o vandalismo que tem ali, não está pensando que a pessoa vai se ter medo, porque até a capa sucunda, ao lado de ali, tem uma boca de fumo. Tudo alguém sabe. E pronto, não está se pera, mas também sofre represália com aquilo que me disse a falar. Mas é uma verdade. Portanto, a verdade é que não tem, é melhor não viver de frente. O que é que não pode fazer para não melhorá-lo? Muito está bem ali, muito está bem ali. Isso faz tudo e mais alguma coisa ali de dentro. Em consequência dessa insegurança e falta de fiscalização, o contentor onde armazena os materiais de trabalho foi arrombado e quase todos os equipamentos lá dentro foram roubados. Denuncia. E cadeados e praticamente o contentor estava aberto. E quando eu abro o contentor, hoje é na contentor, portanto, aquilo que tinha, desde equipamentos, quando me bateu o óleo, cerca de 16 equipamentos e mesmo foi roubado. Portanto, rebarbadoras, grandes e pequenos, outras máquinas que eu concedo como retificadora e desde cabo de eletricidade, que era 100 metros de cabo de eletricidade, mais extensão de 5 metros, também tinha um par de bongó, também as leva. Um roubo que lhe rendeu um prejuízo de mais de 200 mil escudos e vários dias sem trabalhar por falta de materiais. Entretanto, considerou que esse parque deveria ter uma melhor conservação pela importância que este já teve a nível da cultura. Quem tem responsabilidade para dar mais atenção? Porque me enconcha aquele espaço ali, antes de ter nascido o parque de 5 de julho. E o parque de 5 de julho, quando nasci, tinha sido criado, onde as coisas que falaram sempre, eram um lugar para abraçar artistas. Houve muitos projetos que desenvolveram ali, muitos artistas passam para ali, tive seus ateliers de trabalho. Nesse momento, ali também, ainda está contente. Não tem vários artesãos ali que trabalham, não tem outras coisas que funcionam ali, de formação, aquele que é outro. Então, pensa-me, é um lugar que não deve acarrenhar. E para já, porque é praia, que tem o seu pulmão. Ali, não considera, mas ali como não tem árvores, não tem o seu vegetação, é um pulmão de nossa cidade. Em relação ao roubo, adiantou que o caso já está sob a alçada das autoridades policiais e espera que os mesmos deem as devidas atenções para o seu caso, de modo a que se consiga identificar e responsabilizar o culpado. E enquanto isso não acontecer, José Brazão assegurou que tem estado a efetuar suas próprias investigações para tentar encontrar o paradeiro de seus equipamentos de trabalho. e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.